Música TV Outro Nível já se encontra na rua Santa Nofre, no bairro da Fazenda, em Urbano Santos. Chegou a informação para a gente de que uma família que reside nesta área, nesta localidade, está passando por inúmeras dificuldades, inclusive até para se alimentar e às vezes chegando até a passar bastante fome. Nós estamos sem a máscara porque aqui nós estamos sozinhos, mas chegando lá a gente vai colocar o item de segurança, mas vamos sim agora conhecer a realidade dessa família. Me acompanhe. Aqui já se encontra o Francisco que está nos aguardando. Vamos conhecer agora a realidade dessa família. Olha, me acompanhe aqui. Francisco, por que você nos acionou? É porque pela carência que a gente está passando em casa. Minha mãe é doente, sustenta seis irmãos e a gente está pedindo um apelo para a sociedade, para nos ajudar, que a gente mora em uma casinha de Itaipa. E a gente precisa, porque a despesa é grande. Minha mãe é esquizofrênica, minha irmã deu transtorno bipolar, vive debaixo do remédio, sofrimento é demais para ir para a saúde buscar os remédios. E às vezes a gente atrasa, vai, às vezes não vai. E assim a gente pede uma ajuda. A sua mãe tem quantos anos? 59 anos. Nem sai de casa? Não, não sai de casa. Uma situação, portanto, bastante delicada, cuja qual o Francisco, juntamente com a sua família, passa todo santo dia. As paredes agora foram feitas de Itaipa. Mas antes a situação ainda era muito pior. Pior. Papelão e de plástico mesmo. E aí a chuva começou a desmanchar e a gente teve que se apressar para fazer o mais rápido possível, pelo menos para fora as paredes. Porque não foi se a gente estava na chuva mesmo. Vamos agora conhecer como vive a família do Francisco. Me acompanhe. Vem cá rapidinho. Vem cá rapidinho. Olha só aqui. Dá uma pausa bem em Francisco. Entra aqui. Olha só como é que é a porta. Filma lá. É assim, ó. Olha só a situação da porta. Aqui ele enrola o pano. E com o auxílio desse palo aqui, ele coloca na ponta e prende lá no prego. Olha só a situação realmente muito triste aqui da família. Francisco aqui, a mãe dele. É um sofrimento viver assim? É sofrimento. Olha só como é que é a situação aqui dessa família. Pode entrar. Pode entrar aqui no quarto. Filma aqui tudo. Olha só. Chão. De terra batida. Isso aqui quando varre a poeira, sobe. E aí complica ainda mais a saúde das pessoas. Porque elas vão ter que respirar e vão inalar todo esse pó. Aqui a cama. Aqui tem o mosquiteiro. Muitos furos. Aqui fica a parte da roupa. É espécie até do guarda-roupa. Fica na cama. Olha aqui. Olha só como é que é o guarda-roupa. Não tem. Aqui uma parte da roupa. Fica aqui dentro dessa caixa. Situação de extrema pobreza. Aqui os materiais que eles usam para plantar alguma coisa, para fazer os bicos. Vocês podem observar que a família é bastante trabalhadora, apesar da situação precária e delicada aqui. Os medicamentos que ela toma. Francisco, quando chega a noite, que você vai dormir, o que é que vem na sua cabeça? Dá uma tristeza? Dá uma preocupação enorme, porque pode hora entrar alguém, pegar alguma coisa que a gente tem, ou pode hora minha mãe fugir de casa, a gente enquanto dorme, porque ela de vez em quando quer sair, a gente não dorme direito. E assim que é a nossa vida, entendeu? Quando ela toma o medicamento dela, a gente fica mais tranquilo, mas enquanto não, ela fica agitada durante a noite. Às vezes a gente dorme, às vezes não. E assim que é o nosso contidiando, tanto à noite que nem ao dia. É, mas é assim, a gente vai vivendo, passando. E quando chega a manhã seguinte, o próximo dia, a gente já fica preocupada. Já fica preocupado, se tem alimentação, não vai ter, passa fome. Sim, pede alguma coisa e a gente tem que se virar alguma coisa. Dói? Dói, dói demais, principalmente elas duas que passam por esse problema e aí o salário dela não dá para sustentar, de acordo com os medicamentos que toma, puxa muito por comida. E igual duas crianças que ficam pedindo toda hora, de noite, para a gente. Você fica com vergonha, às vezes, quando tem o que comer, de ter que ir atrás, na rua, pedir algum conhecido? Eu fico com vergonha de pedir a necessidade que a gente passa, eu fico com vergonha de pedir o vizinho, às vezes o vizinho dá um arroz, dá um café, dá um peixe, alguma coisa para a gente se sentir feliz, né? É questão disso, Neto. E eu desejo mostrar a nossa cozinha e o quarto das minhas duas irmãs, que é onde estou. Pois vamos conhecer agora e atender o desejo do Francisco. A gente aguarda, espera e até deseja que a Secretaria e a Ação Social possa vir aqui, neste endereço, e poder contribuir e ajudar também a situação aqui do orador Francisco e toda a sua família. O que é que vocês vão almoçar neste domingo? É seis pessoas, seis ovos em casa. Abre aí, mostra aí. O almoço é o quê? Seis ovos, porque somos seis pessoas em casa. E aí? O que é que você diz em uma situação como essa? Aqui é o arroz. O arroz, almoço e jantar. É, tem que dividir. Aí não dá, talvez, para a janta, né? Porque um quer mais do que o outro. A janta é só arroz, porque os ovos é só para o almoço. Eu quero ver o que é que tem aqui dentro. O que é que tem dentro da geladeira da família do Francisco? Água. Um único limão. Mostra aqui. Um único limão. Leite. Um restinho de leite. Acho que dá só para um dia. Uma manhã. Se dá, dividindo bastante. E o cuscuz. Lá dentro. Dá para filmar lá dentro? Mostra lá. Linguiça. E... Salsicha. Situação realmente bem delicada. E muita. Muita água. E mais nada. Aqui, onde elas dormem. Na rede. Aqui, a situação igualzinha. A outra lá. As coisas delas. Tudo guardado aqui. As roupas. Olha só como é que é. Aqui é a geladeira. Isso aqui é a da domina. Tudo separado. Aqui. A Bíblia Sagrada. O livro mais vendido e lido. Do mundo. Mas. Algo nos chama também a atenção. Apesar de ser uma casa. Pobre. Humilde. Rústica. A gente pensava que. As pessoas não. Viveriam mais assim. Mas. Século XXI. Ainda tem muitas famílias. Que moram nessas condições. Precárias. Mas como eu disse. Algo chamou a atenção. A casa. É. Limpa. Muito bem organizada. O que mostra. Que é uma família séria. Correta. Apesar da situação de vulnerabilidade social. Quem quiser contribuir com vocês. Cestas básicas. Alimentos. Roupa. Guarda roupa. Cômoda. Fogão. Nós é cavão. Nós usamos é cavão. Um fogareirozinho. O único fogareirozinho que a gente usa. De ferro. A gente diminui. Reduzi ele. Para não gastar tanto cavão. Que está tão difícil. O que acontece com isso. Então para você. Que com certeza vai ajudar. A família. Do Francisco. O telefone é. 985-92-02-70. Você vai falar com o Domingos. Também há um outro. 984-77-56-30. Aí você vai falar com a Domingos. Vamos colocar aqui. E agora nós vamos conhecer. O banheiro da família. Me acompanhe. Aqui eles fazem. A plantaçãozinha. O canteiro. O coentro. O quiabo. Fazem o molho. Conhecido por muitos. Até como o Chibel. Às vezes para passar fome. É o almoço deles. É a janta. Falta um pouquinho de farinha. Ovos. Mas não tem ovos. Para poder se alimentar. Nem farinha não tem? Não tem não. De jeito nenhum. Agora nós vamos conhecer. O banheiro. O banheiro. Aqui é o local onde eles tomam banho. E agora sim vamos. Conhecer o banheiro. Onde eles fazem as necessidades fisiológicas. Mas na verdade a gente já consegue observar. E se trata de uma centina. Tem que pudimentar aqui palhas, panos. Para que ninguém possa observar. Aqui é a centina da família. Olha, é constrangedor viver numa situação como essa? É muito constrangedor, entendeu? No pleno século XXI a gente passar por isso, né? Portanto, agora é com você que está nos assistindo neste momento. Você conheceu toda a realidade dessa família humilde, trabalhadora, mas que passa por muitas e grandes necessidades. Família que passa bastante fome, inclusive. Na maioria das vezes comendo apenas ovos. Isso quando tem. Se não, dorme e acorda com fome. Faça a sua parte. O Francisco com a sua família. Eles residem na Travessa Santa Nofre. Bairro da Fazenda. Sede de Urbano Santos. Os contatos você já obteve agora há pouco. Nós passamos. Mas, está aqui novamente. Pode ligar a qualquer momento para ajudar a família do Francisco. Inscreva-se na TV Outro Nível para acompanhar esta e outras reportagens. Ative o sino para todas as notificações. Deixe seu like, compartilhe as reportagens e fortaleça o nosso canal. Para que o nosso trabalho também possa continuar. Contamos com você. TV Outro Nível no YouTube. 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 Obrigado.